Oi turma, como a gente já havia combinado, brilha, brilha, estrelinha, tá bom? Eu vou tocar uma vez a música inteira e depois eu vou explicar parte por parte da música e mostrar algumas coisas que vocês devem prestar atenção para facilitar a memorização do estudo, para facilitar a memorização da música e facilitar o estudo de vocês, tá certo? Amém. Bem, uma das primeiras coisas que vocês devem tomar cuidado é que as notas devem estar memorizadas, pelo menos no violão. Então, se eu estou dizendo Sol, Sol, Ré, Ré, vocês alunos devem ter essa consciência de que Sol que é, ou seja, no Sol do brilha, brilha, estrelinha, terceira corda, e o Ré, segunda corda, casa 3. Sem essas informações, vocês não vão conseguir tocar a música, tá bom? Então, primeiro, aprendam as notas que devem ser tocadas. Um outro ponto que vocês devem ficar atentos é no ritmo da música. As frases do brilha, brilha, estrelinha, têm um mesmo ritmo, sempre. A parte rítmica é sempre igual. Ou seja, eu começo com Sol, Sol, Ré, Ré, Mi, Mi, para o Ré. Depois eu vou para Dó, Dó, Si, Si, Lá, Lá, e para o Sol. Então, o que está acontecendo aqui? A primeira nota é tocada duas vezes. A segunda nota é tocada duas vezes. A terceira nota é tocada duas vezes. E a quarta nota é uma vez só. Então, esse padrão rítmico, ele se repete a música inteira, tá? Então, se vocês ficarem atentos a isso e estudar parte por parte, a música vai fluir, a música vai conseguir ser executada por vocês. Um outro ponto que vocês devem tomar cuidado é com relação à técnica do violão. Então, assim, a música é simples, só que deve ser tocada com o cuidado técnico de ambas as mãos. Então, a mão esquerda tem que estar sempre no lugar correto. Ou seja, o dedo 3 tocando a casa 3, o dedo 1 tocando a casa 1, o dedo 2 tocando a casa 2. E a mão direita fazendo o trabalho do indicador e médio alternado e com apoio. Então, eu vou aproximar e vou mostrar com mais detalhes para vocês. Tomando cuidado com esses detalhes, a música pode começar a ser estudada devagar. Frase por frase, até que tudo se junte. Tá bom? Vamos tentar? Primeira parte. Sol, sol, ré, ré, mi, mi para no ré. Depois, dó, dó, si, si, lá, lá para no sol. Depois, ré, 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 dó, 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 si, si, para no lá. Ré, 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 dó, 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 si, si, para no lá. E o final. Sol, sol, ré, ré, mi, mi para no ré. Depois, dó, 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 si, si, lá, lá para no sol. Então, esse é o Brilha a Brilha Estrelinha. Tá certo? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, mandem no grupo. Tá bom? E tentem estudar todo dia um pouquinho.